A Agri-Show do trator da série N, N174 de 187 cavalos. Esse trator, pessoal, ele possui, como eu disse, algumas versões, né, existe a versão active, que é uma transmissão full power shift de 5 steps cada marcha. A versão high-tech, que é uma versão também de 5 velocidades, com sistema hidráulico com vazão de 160 litros por minuto. Essa versão da máquina é a Verso, que também possui a transmissão de 5 velocidades, 36 marchas, né, com a cabine TwinTrack, um conceito que só a marca Valtra traz e oferece para os nossos clientes no mundo inteiro. Onde, nessa condição de trabalho, o operador, ele consegue ter uma visibilidade melhor do serviço, né. Todas as funções da máquina você tem, tanto na versão convencional do trator, quanto na versão reversível, né. E é um produto que, através dos estudos realizados, quando o operador, ele trabalha, dependendo do tipo de aplicação, na posição invertida da cabine, ele rende até 11% a mais, né, que reduz a fadiga do operador.